Você, a tua figura, goste ou não de você, né, política cada um, mas a tua figura, o que aconteceu com você é um case histórico. Exatamente. E a história não acabou ainda. Tem muita coisa podre ainda que vai ser revelado. Se for errado, tomara. Mas a tua eleição é um fenômeno, porque você, na sexta-feira, você tá fora do segundo turno e de repente você atropela todo mundo. Mas você acredita na pesquisa? Não, mas ali você foi o cara que, a tua eleição... Na sexta-feira eu tinha 12%, no domingo eu tinha 42%. Então, a tua eleição foi a primeira grande porrada que as pesquisas tomaram recentes, do tipo, ó, vocês não erraram por 4 pontos, vocês erraram por 4, porra. Mas todos, né? Todos. Não, é tudo comprado, querido. É o dinheiro, fala mais alto. Você vê assim, o Jornal Globo agora tá fazendo entrevista com três candidatos. Eu tô empatado com o terceiro candidato. Não querem me chamar. Hoje eu mandei mensagem pro jornalista, falei assim, o cheque chegou aí, criatura? Mas como é que não te chama? Não tem uma regra? A regra é chamar os três mais votados. Eles criaram. Três a regra? Três. Era quatro, cinco, agora é só o terceiro. Os três mais votados. Pra não botar minha cara ali. Por quê? Porque a Globo tem interesse também em não te colocar ali? Provavelmente. Recebeu pra não fazer, né? Alguma coisa tá acontecendo. Porque não tem justificativa. Um jornal como o Jornal Globo, colocar três candidatos, ainda falar que o plano de governo dos três candidatos é uma porcaria, e não me colocar e olhar o meu plano de governo que tem propostas concretas com mais de 60 páginas. Escrito por cientistas políticos, por médicos, por psicólogos, por engenheiros. Tá aqui um assessor meu, que é engenheiro ambiental, o Carlos Mascarenha. Foi escrito pela Josi, que é doutora em ciência política, escrito por outro colega que é mestre em ciência política, por médicos. O meu programa de governo é escrito por gente que está preocupada em executar esse programa de governo em 2022 e em 2023 e em diante. Preocupado com a mobilidade urbana. Hoje nós temos um grave problema de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Eu te digo, no primeiro dia de janeiro de 2023 eu vou lançar o edital de mobilidade urbana. Eu vou fazer o bilhete único da região metropolitana, R$10 para ir e voltar. É possível? É possível. Se você fizer uma concessão de 35 mais 35 anos, você vai dar previsibilidade de investimento. Vou trazer a indústria do trilho para o Rio de Janeiro. Conversei com algumas empresas que têm interesse. Nós vamos fazer 400 quilômetros de trilhos no Rio de Janeiro. Todo Rio de Janeiro, em 10 anos, vai ter R$200 bilhões de investimento em trilhos, para que nós possamos fazer a mobilidade do Rio de Janeiro, tanto turística, quanto logística, quanto de passageiros. E as empresas de ônibus, o empresário de ônibus não vai ser prejudicado, porque no estudo de impacto ambiental, nós vamos fazer com que esses motoristas de ônibus, cobradores, eles sejam readaptados para essa nova realidade de mobilidade humana que nós vamos ter. E as empresas de ônibus farão parte dessa mobilidade urbana. Ninguém vai perder. Nós vamos integrar todos e aí sim, a barca não vai ter prejuízo, nós vamos fazer a linha 3 do metrô, vamos resolver o problema do buraco da gávea, porque essas soluções não são simples. E por que não conseguem fazer, não conseguem fazer? Primeiro que o meu governo foi interrompido. Eu fiz a da CEDAI. A da CEDAI foi o maior investimento em saneamento da história do Brasil. E a da CEDAI foi o maior investimento em saneamento da história do Brasil.